Fui lá para a casa do vovô. Ah, então nas férias você foi para a casa do vovô. Foi bom? Foi. Ah, que legal. Bom, vamos esperar um pouquinho, ver se os colegas, mais algum coleguinha, né? A gente poder começar com todo mundo, tá bom? Vai dar só um minutinho. Enquanto isso, o tio vai compartilhar aqui o slide. Deixa eu pegar aqui, enquanto os coleguinhas entram. Aqui mais um, tá entrando, que é o Lucas. Aqui. Oi, Lucas, tudo bem? Sim. Deixa eu anotar seu nome aqui. Lucas. Lucas de quê? Lucas Alves. Lucas Alves, que legal. E aí, Lucas Alves, brincou muito nas férias? Curtiu bastante? Sim. Foi? Ficou por aqui ou você viajou? Não viajou. Não? Eu também não. Não tem jeito de viajar, né? Ficou por aqui mesmo. Todos os dias dentro de casa. Mas... Mas... Deixa eu achar esse aqui. Aí. Vai falar aqui. Não. Isso é misterioso. Para não ouvir, ver se chega mais alguém, tá? Deixa eu poder começar. Ok? Enquanto isso, o tio vai falar o que a gente vai usar. Nós vamos usar de material hoje, na nossa aulinha, nós vamos usar o estojo, né? Com lápis, lápis de cor, lápis de cor e vamos usar também folha em branco. Folha em branco normal, tá? Então, arruma uma folha em branco na porta. Passa somente uma folha. Olá, filha. Aqui a gente espera chegar mais alguém. Para entrar. Enquanto isso, o tio também vai tirar uma foto para mostrar no grupo da escola. Vocês que estão participando. Ô, papai, pega lá. Eu não estou aqui. Posso ir no banheiro? Pode. Vai lá no banheiro para a gente poder começar, então. Tio e espera. Pode ir lá. Lucas, conta para mim o que é que você fez de bom. Eu estudei. Hã? Eu estudei. Ah, você estudou. O João Miguel está entrando. A entrada dele aqui. Então, você estudou? Ixi, então deve estar muito inteligente. Mais do que já era, né? O que mais? Bom, então vamos lá. O João Miguel está entrando. Para ele ligar a câmera. Não está me vendo. O João Miguel não estou vendo, não. Agora estou. Tudo bem, João Miguel? Tudo. E aí? E aí? Beleza, garoto? Deixa eu anotar seu... Deixa eu anotar seu... Deixa eu adicá-lo dos participantes. João Miguel. Isso. Bom, João Miguel, vamos trabalhar com a folha de papel e os lápis, tá? Mas então vamos lá. Vamos começar. Segura. Bom, estamos se tornando às nossas atividades do segundo semestre. Ou seja, tivemos o primeiro semestre, entramos de férias e agora nós estamos de volta, né? Então, no segundo semestre, nós vamos trabalhar com bastante coisas novas aí. Primeira coisa, vou fazer assim, vou desligar os microfones para evitar o barulho. Qualquer coisa eu ligo de novo, tá? Aí qualquer coisa o tio liga o microfone de volta quando for para falar com vocês, tá bom? Pode deixar que o tio liga e desliga. Bom, nossa aula de Zoom de inglês de hoje tem como tema algo muito importante. Nós iremos falar sobre o Father's Day. Father's Day. Tá? Peça bem atenção nisso. Vocês sabem o que que significa Father's Day? Alguém aí sabe? Deixa eu ligar o microfone. Cadê? Eu não. Você não sabe, não? Dia dos pais. Muito bem, rapazinho esperto. Ó, João Miguel, o Lucas falou que é o dia dos pais. Então, vamos ver. Vou mostrar umas imagens para vocês e vocês vão ver, para vocês entenderem melhor o que é isso. Vamos lá. Ó, temos essa primeira imagem aí. O que é que vocês estão vendo aí? Aqui nós temos uma sombra. É tudo uma sombra, né? Quem que é essa pessoa grande aqui? É o pai, não é? Essa pessoa grande é o pai. E esse pai está segurando os dois filhos perto do mar, né? Eles estão brincando lá no mar. Vamos ver mais. Olha aqui. Tá vendo? O pai brinca. O pai também brinca com a criança. Olha esse aí. Outro pai com o bebê no colo. Outro pai. No caso, outro father com o seu bebê. E mais um father com o outro bebê. Olha aí. Temos três fathers e três bebês. Cada father com o seu bebê. Né? Bom, aqui temos mais father. Ó, esse father com a filha. E o outro father com o seu filho. Então, father, crianças, é pai. Tá certo? Father significa pai. Ok? Bom, vou fazer uma pergunta aí pra vocês. Quem aí ama o father? Eu acho que todo mundo ama o seu father, né? É. Tem que amar o father. João Miguel desligou a câmera. Por quê, João Miguel? Liga, não? Vamos lá, então. Eu disse sim. Bom, então, olha só. Essa última figura que nós temos aí. Tem um father com a capa. E a filha também com a capa. Porque ela acha que o pai dela é o quê? Um super... Herói. Bem. Vocês acham que o papai de vocês é um super-herói? Não. Não? Por quê, meu querido? O papai é esse super-herói. No caso, ele não salva a pessoa. Ô, João Miguel. João Miguel. Mas ele cuida muito bem de você. Ele faz tudo pra você ficar bem, não faz? Ele não te protege? Ele te protege. Ele cuida de você. Então, ele é um herói, sim. Tá? Os pais, todos os pais são heróis. Assim como as mães também são heroínas. Combinado? Bom. Tá pronto. Vamos lá. Ó, vou passar pra vocês agora um videozinho. Presta bem atenção no vídeo. Vocês assistirem e ouvirem a musiquinha que vai falar sobre o dia dos pais. Ó, vou colocar pra vocês. Um, vamos lá. Um, vamos lá. D-A-D-D-Y 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 Daddy is his neighbor. E-E-D-D-D-Y D-A-D-D-D-Y D-A-D-D-Y 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 Daddy is his neighbor. I have a very special friend. Daddy is his neighbor. D-A-D-D-D-Y D-A-D-D-Y D-A-D-D-Y Daddy is his neighbor. I have a very special friend. D-A-D-D-D-Y D-A-D-D-Y D-A-D-D-Y And Daddy is his neighbor. I have a very special friend. Daddy is his neighbor. D-A-D-D-D-Y D-A-D-D-Y 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 And Daddy is his neighbor. Ok. Galerinha, é o seguinte. A musiquinha, quando a musiquinha ficava mostrando as plaquinhas, aí vocês têm que repetir as letrinhas, tá? Mas isso aí vocês podem fazer depois, que esse vídeo, o link dele, está lá no aplicativo. Vocês podem ouvir e brincar com a musiquinha quantas vezes vocês quiserem, tá? Então, agora, que tal fazermos algo bem legal para aquele que cuida de nós, com tanto amor e carinho? Vamos pegar a folha de papel, a folha em branco, ou, para a gente poder fazer um desenho. Quero que vocês façam um lindo desenho, como se fosse um cartão para o Dia dos Pais. Vou dar uns exemplos. Olha aqui. O que eu vou mostrar aqui agora, são só exemplos. Não precisa ser igual. Mas, se quiser fazer igual, pode fazer também. Então, vamos lá. Esse aqui é o primeiro exemplo. Você pode desenhar você com o seu papai. Não precisa ser seu papai te segurando. Mas, pode ser você e seu papai. E aqui, nesse cartão, ele disse I love you, dad. Ué, tio, mas pai não é father? Sim, pai é father. E dad é papai, tá bom? Então, olha o outro exemplo aí. Esse aqui, ó. Desenhou um coraçãozinho com olhinho e pôs uma roupinha. Como se fosse uma gravatinha. Happy Father's Day. Feliz Dia dos Pais. Tá? E tem esse outro exemplo aqui. Para quem considera o seu pai um super-herói. Você pode desenhar seu pai com uma capa, fazendo... Voando, fazendo o que quiser. Aqui tá escrito Dad, you are my super-hero. Ou seja, papai, você é meu super-herói. Então, vocês podem usar a imaginação de vocês e fazer o que você quiser. Não precisa ser esse aqui, não. Esse aqui é só uma ideia. Tá bom? Então, vocês podem criar o desenho de vocês da forma mais legal que vocês acharem. Aí, para mostrar para o papai o amor que vocês sentem por ele. Então, pode começar a fazer. Vamos lá. Desenhando, desenhar e pintar. Tá bom? Enquanto vocês desenham, eu vou tirar uma foto para mostrar lá no grupo da escola. Vocês aí fazendo. Vamos lá. Isso. Agora, deixa eu mandar lá para eles. Quero ver quem vai fazer. Eu quero ver os cartões que vocês vão desenhar. Vocês vão mostrar aí para o tiro agora mesmo. Tá? Quero ver. Quem vai desenhar bem legal esses cartões. Enquanto vocês vão desenhando, o tio vai dar um recadinho. Lá na escola, ou melhor, no aplicativo da escola, o tio colocou as tarefas que a gente vai fazer, as tarefas impressas, né? que a tarefinha em folha já está no aplicativo para poder imprimir. Quem não conseguir imprimir, pode buscar lá na escola, que já está pronta lá. É só buscar lá e pegar para a gente poder fazer as tarefinhas e começar na semana que vem. Ok? Aí nós já vamos trabalhar com a tarefinha já pronta. Tá certo? Então, pode buscar essas tarefinhas lá. Tá? E aí, João Miguel, como é que está a tarefa? Como estão as tarefas aí? Tá tudo beleza? Tudo tranquilo? E aí, João Miguel, beleza? Uhum. Então pode, Jota, né? Pois é, não estou vendo os outros coleguinhas aqui, eu estou vendo eles fazendo. Olha lá, teve o Lucas, já terminou. Que lindo, Lucas! Parabéns! Amei! Palmas para você! Agora é só pintar, ficou lindo! Muito bem, garoto! E a Manuela está desenhando? Do jeito que você quiser, João Miguel. Você pode fazer o que você quiser, ó. Tem vários... É o que você quiser. Vou dar uma dica, ó. O Lucas desenhou ele e o papai dele. Você pode fazer o que você quiser. Ah, deixa eu ver o da Manu. Que legal, Manu! Nossa, muito lindo! Parabéns! Nossa, isso aí! Manu, você pode pegar a minha bocinha aí? Depois de eu fazer... Ah, ó, tem um outro recadinho, viu? Um outro recadinho pra vocês, que eu acabei de ver aí, o vovô aí do João Miguel, o vovô também é homenageado, viu? No Dia dos Pais, não se esqueça disso. O vovô... Tá? Ou seja, geralmente, no Dia dos Pais, a pessoa que vai do lado de vocês, que ajuda a cuidar de vocês, tá certo? Tá certo? Tá certo? Eu não sei como é que é baixo. O que foi, Manu? O que foi, Manu? O que você quer? Vai, viu? Volume... Tá certo? Vai, Manu? Pega um pouquinho, Manu. Vai, Manu. Baixe ele. Vai, senhor, não... Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Bom, então como o tio diz pra vocês Vocês podem acessar o link Que tá lá no aplicativo da escola É um outro link que tá lá embaixo Naquele link lá tem O vídeo que a gente acabou de ver Tá? Da musiquinha Aquela musiquinha Oi, deixa eu ver Escreve uma coisa aqui Escreveu? Que legal Muito bem Isso aí Parabéns Parabéns Eu tô preguiça Eu tô preguiça Ele falou pra mim Ei, Lucas Arrasou, viu? Adorei Adorei, muito bem Escreveu Dery Olha que lindo Papai dele Estou de bola Isso aí, garoto Muito bom Muito bom mesmo Mas o molequinho é você Um outro molecão Seu pai É, ô João Miguel Eu faço sim Você Tá com preguiça, Marcos Ah não, João Miguel Joga essa preguiça De lado, rapaz Só quero fazer um menino Marcos Boa tarde Boa tarde O João Miguel não tá em Goiânia Tá aqui na casa dos avós Até hoje Ô gente É bom demais Tá na casa dos avós Isso é muito bom Aí a tarefa Que você falou Em que tá no link Eu já mandei imprimir Ah, ótimo Ótimo Aí a gente vai começar a usar ela A partir da semana que vem Tá bom Tá certo? Obrigado Eu agradeço pela ajuda aí O apoio de vocês É muito importante pra nós Viu? Muito importante Na verdade é que você vai ganhar no mesmo Tá? Tem comércio Tem comércio Tem Brasil E tá Brasil É isso aí O que é que o mundo inteiro É o Brasil? Mãe Mãe Eu também vou descrever Pronto, vou fazer o mesmo Não sei o que Ah Tem comércio Agora eu pei Vou Viu Vou 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 E uma boca O Vou Viu Você terminou, Manu? Tá prontinho o seu? O do Lucas, ele tá terminando também de pintar. O João Miguel tá desenhando dele, né, João Miguel? O Lucas tá pronto. É, eu? Nossa senhora! Olha que legal! Parabéns! Menino caprichoso. Isso aí, parabéns pra vocês. Todos vocês estão de parabéns, tá? Viu? E o tio agradece muita colaboração, principalmente dos pais, nesse momento difícil que tá ajudando a gente, tá? Esse apoio é extremamente importante pra todos nós. Mas eu tenho, mas eu tenho você e seu pai junto. Bom, então como o tio disse, né, eu vou repetir novamente, tem atividade, estudar na escola, quem não buscou, pode buscar. se conseguir imprimir, já pode imprimir também, que na semana que vem, terça-feira que vem, a gente vai começar a usar elas, uma delas. Tá bom? Ok. Bom, antes do tio sair aqui, eu vou fazer uma foto maior, com todo mundo grande aqui. Olá, Lucas! né, deixa eu fazer assim. Eu pego todo mundo na tela, quem quiser mostrar a tarefa pode mostrar, pra ficar legal. Aí, que beleza! Isso! Arrasaram, gente! Vocês, nota 10, nota 1.000 pra vocês. Show de bola! Então vem você, viu, João Miguel? Tá legal, tá legal, não apaga, não. Não apaga, não, João Miguel, tá joia. Bom, turminha. Ó, então, terça-feira que vem, nós vamos encontrar de novo. Eu acredito que deve ser nesse mesmo horário. Se caso tiver alguma modificação, alguma mudança, eu imagino que a escola repassa pra vocês. Mas eu acho que vai ser nesse mesmo horário o nosso próximo encontro, na terça-feira que vem. Tá certo? E espero ter mais coleguinhas, né, pra gente poder fazer uma aula bem legal e bem divertida. Tá bom? E, ó, não se esqueçam, domingo que vem é o dia dos pais. Dá aquele abraço bem gostoso, bem apertado no papai de vocês. Tá bom? Viu? Fiquem com Deus, continuem se cuidando, tá? Aqui. Deixa eu ver, João Miguel. Isso. Aí, tá legal também. Ótimo. Só que eu quero ser você mais animado. Quero ser... Cadê o sorriso? Dá um sorriso aí pra mim, rapaz. Isso aí. Isso aí. Tá bom? Galerinha, então, um grande abraço pra vocês. Tá? Até o nosso próximo encontro. Bye, bye. Tchau. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Obrigado.